Pedro passa na terceira posição, Sérgio, meu Deus, tem carro rodando, olha o Rafael rodando, vem de ré, só vem, só vem, só vem, vambora, vambora, vai que vai, vai que vai, vai chegando, vai passando, passa ali o Rafael, então em quinto, sexto lugar Ninho, Ninho não passou ainda, o Ninho vai passando exatamente, vai ter pancada, vai ter pancada, meu Deus, bateu, bateu pancada, meu Deus, mais uma pancada. Os Carlos, mais uma pancada, é festival de pancada, é boliche, né, virou boliche aqui, a reta principal desse grande primo da Áustria, mas tá aí, Amorim vence aqui na Áustria com o João Lá em segundo, Pedro em terceira.